Esse é um mito que realmente é muito popular aqui no Brasil, fora do Brasil, eu nunca vi. Mas, de acordo com essa ideia, o que acontece? Quando nós utilizamos um pêndulo qualquer, nós devemos ter muito cuidado para que a correntinha desse pêndulo esteja totalmente na palma da nossa mão. E não pode, de maneira alguma, essa correntinha escapar. Porque, de acordo com esse mito, se acontecer dessa correntinha aqui escapar e ela ficar pendurada enquanto a pessoa utiliza o pêndulo, quando o pêndulo estiver girando para um lado, a correntinha estará girando para o outro lado. E isso fará com que seja gerada uma energia muito, muito negativa, muito nociva. Olha, gente, esse mito não tem sentido nenhum, na verdade. Não tem nada dentro da literatura da radiestesia. Você não encontra nada dentro da radiestesia, nem clássica, nem moderna, nem em lugar nenhum. Mas ele é um mito que tem uma vitalidade imensa. Tanto que, semana passada, nós fizemos uma divulgação do nosso curso, colocamos uma imagem de uma pessoa segurando o pêndulo e a gente entrou, foi lá e colocou comentário, falou que a pessoa está segurando errado porque a cordinha tinha que estar na palma da mão. Então, assim, é um mito que ele tem uma vitalidade muito grande. Não tenho a mínima ideia como exatamente ele surgiu, quem falou disso a primeira vez. O que eu sei é como eu já disse antes, né? Você só encontra isso no Brasil. Nunca ouvi nenhuma referência disso fora. Já utilizei muito pêndulo com correntinha assim solta. Nunca teve problema algum, ok? Então, na verdade, não tem nada que corrobore isto. Pelo contrário, você vê grandes radiestesistas aí utilizando pêndulo normalmente sem problema algum. Então, se por acaso lá sua cordinha do pêndulo escapar, pode ficar tranquilo e utilizar normalmente, tá certo? Ah, sim, se você aprendeu este ou algum outro mito, ok? Não adianta ficar chateado comigo, ok? Eu passo aquilo que eu encontro fontes, aquilo que eu encontro referências e aquilo que mais de 30 anos de operação em radiestesia me mostraram. E aí E aí Obrigado.